Aqui no fundo tem mais, está escondida, as máquinas estão ali atrás, e essas daqui acho que não coube ali. Continuação, outra BWK12, duas BWK12 podia ser... Meu Deus do céu! O que aconteceu com essa daqui? Senhor! A Consul 9kg, a melhor máquina pequena que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Não tem máquina de 8kg, 9kg melhor que essa Consul, essa daqui é a melhor. A eficiência dela é magnífica, ela tem uma agitação maravilhosa, a mesma agitação da 12kg, agitação com bastante amplitude nesse cesto pequeno. Essa máquina é incrível, a única coisa que ela peca é esse dispenser que ninguém gosta. E ela não tem filtro, infelizmente, né? Em vez de ter filtro aqui no agitador, ela tem o dispenser dual. Dispenser centrífugo. Mas de resto, ela é a melhor que tem no momento. O tanquinho Color Mac. Para mim, a Color Mac é a melhor fabricante de tanquinhos. Esse daqui seria um dos piores, os médios. Tem os pequenos de agitador lateral, batedor lateral, né? Aqueles lá são liquidificadores. Tem o de 8kg, tem o de 10kg, tem o de 12kg e esse novo. Também tem um desse tamanho, que agora ele é vendido como 15kg. Também é dessa linha EcoMax. Esses, para mim, são os que eu não gosto, né? Que eu considero que não prestam. O 8kg, o 10kg, o 12kg e o 15kg. Principalmente o de 15kg. O 8, o 10 e o 12, eles têm dois molhos. E o novo de 15kg, agora é três molhos. Então, o de 15kg novo, ele vive para fazer molho. Ele usa essa cuba aqui. Essa cuba é pequena, de 8kg, né? E agora ela está sendo vendida como 15kg. E os melhores, para mim, são os big, são os grandão. Que é o de 14kg, o de 16kg e o de 20kg. Ambos são o mesmo tamanho. Então, eu posso comprar o de 14 e lavar 20kg nele. Eu posso comprar o de 20 e lavar 14. Ambos são o mesmo tamanho. A LES-09, ou a LES-11. Essa daqui é boa também, dá para o gasto. Não é espetacular. Uma máquina simples. A BWK-12 acidentada. Gente, o que aconteceu com essa máquina? E mais uma CWB-09BB. A boa é a BB. A B não é boa. Tem que ser a BB.